Para nós que somos a Cordilhas, essa tecnologia está a nos ajudar muito. Desde que eu comecei a trabalhar com a bocha, a minha venda não para. Por dia, consigo trabalhar com 100 beneficiários, 100 clientes. Saio daqui para fora, vou trabalhar com 180, 200 beneficiários. Antes, dava muito serviço para saber quando é que eu estou a ganhar, quando é que entrou por dia, mas com o e-vostar é muito fácil. Para extrair, eu pegar aquele aplicativo, dar-me a mostrar tudo. As Cordilhas gostam de vir aqui na minha loja, porque eu estou a criar um campo de demonstração. As pessoas aprendem a mim mesmo, que semente certificado, há diferença contra as sementes. Ele é e cala, sei lá, a cala e a carruela. Com a mona na cuola, com a mália em horti, com a agulela, com a agulela na truba, com a pala e com a pala e com a pala e com a cala e com a cala e com a carruela. Basta comprar uma vez semente certificada, ir a semear lá, ver a diferença. Já passam a comprar semente certificada. Mesmo não ter cartão de e-vostar, tiram dinheiro. Desde que eu me enganxei na e-vostar, estou a ficar uma pessoa melhorada. Todas as minhas filhas, quando eu vou no treinamento de e-vostar, eu levo elas, que vamos. Também vocês têm que participar, trocar experiência. Não é que homem é que vou te fazer negócio só. Também uma mulher é capaz. A ajuda que ele está no estar é muito importante. Pessoas produzirem muito, menos fome e desenvolvimento cada vez mais está a melhorar. Legenda Adriana Zanotto